Foi assim, num dia em que todas as pessoas resolveram que ninguém ia sair de casa. Como combinado, naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu pra prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu pra roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. E nas igrejas nem um sino apagalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá. E o aluno não saiu pra estudar, pois sabia que o professor também não tava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. E o comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. E o dia que a terra parou, pois sabia que o soldado também não tava lá.